Lá está o motorista, somente o necessário. É, até porque se falar não vai adiantar. Porque a turma que frequenta esse ônibus é uma turma de quatro patas. Mas eu vou dizer assim, não é qualquer ônibus esse não, viu? É um ônibus que faz o maior sucesso nas redes sociais. Me diga aí se você já viu esse vídeo. Quem que vai para a escola? Quem? Quero com ele. Quem? Corre, corre o ônibus que está esperando nós. Corre. Corre. Ô cachorro, bom dia. Ô gordinho, olha gordinho. Pensa, pensa. Por que vocês estão nessa situação aí? Minha gente, diga-se o vídeo não é demais. Pois é, e o povo todo acha, viu? Porque é tanto que já tem mais de 50 milhões de visualizações. Cadê a Manu? Vô, Manu. Aparece. Nossa, que galera bonita aqui. Então, ó, bora conhecer o idealizador de tudo isso. Tio André. É assim que ele é conhecido aqui na cidade de Isara, em Santa Catarina. Então, ó, bora lá comigo? Tio André tem uma creche para cães, mas ele faz assim muito mais do que cuidar dos bichinhos. Com o ônibus escolar, ele pega cada aluno em sua casa, porta a porta. E vai vendo aí como eles adoram. Como é que começou? Como é que, primeiro, que viralizou esse vídeo? Você sempre tinha o hábito de gravar? Então, Renata, assim, sempre, né? O dia a dia na creche, a gente está sempre mandando vídeos e fotos para os papais. Para eles se interarem de como está o dia, como é que está subindo no ônibus e tal. E aí, ó, vou fazer um compilado aqui dos nossos aluninhos. Do meu dia, né? Do dia, vou pegar os mais bonitinhos aqui e tal e vou postar. Tinha 9 mil interações no Instagram, WhatsApp, 800 mensagens, assim, uma loucura. Da noite para o dia, sua vida mudou? Completamente, completamente. Eu estou aqui com a Renata agora, da noite para o dia. E a gente veio mostrar tudo isso, como é que essa vida mudou, mas assim, no escão lá, tem monitora também. Eu vou pilotando e ela vai cuidando da disciplina ali dentro. Então, Tia Anny, por favor, como é que você vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje, eu posso ser sua ajudante? Com certeza, é. Ai, eu quero ver como é que funciona isso. Então, bora lá. Bora, André, bora, Anny. E já chegamos na primeira residência. Agora, gente, por favor, eu quero que você vire essa mochila nas costas. Gente, a mochila da escolinha, da creche. E o que que leva nessa mochila aí? Tem ração, tem banho. Pronto, coisa boa. É como uma criancinha mesmo que vai para a escola. Agora, vem cá, quando o ônibus para aqui, é euforia mesmo? É euforia. Já começa a raspar a porta, é uma agonia, agonia. Vamos embora aí, vamos embora. Sem muita conversa. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigada. Posso pôr? Alfredo. Ó, essa guia prende na coleira do cachorro. Então, aqui, ó, se o ônibus der um freio, eles estão seguros. Então, todos os cachorrinhos têm que vir com a coleira, porque é preso nessa guia aqui. E eles já estão trocando de lugar, porque o irmão é assim. Então, vamos chamar o André, porque tem, ó, tá no horário, tá no horário. Tem cliente esperando na porta, ansioso para entrar no fórmio. Olha a alegria dessa turma. E quais são os dias que eles vão? Segunda, quarta e sexta. E por incrível que pareça, toda segunda, toda quarta e toda sexta, eles já vêm para frente e ficam esperando. Como eles sabem os dias, eu não sei. Mas eles sabem. Cada um, então, André, leva a sua ração, porque cada um tem um paladar e algo específico, alergia ou não. Isso, todo aluninho leva a sua ração. E todos os cães precisam ser castrados, seja o macho ou seja a fêmea, para evitar briga. Se não, dá confusão, né? Isso, isso mesmo. Dá confusão, aí vai chegar, vai dizer, quem é o pai? Quem é o pai, André? Como é que foi isso? Vai sobrar para o tio. Exatamente. Bora lá, vamos para o próximo. Tchau, bom dia. Os dois menores já vão aqui presinhos, Anny já tem todo o cuidado, aí tira a mochilinha, coloca lá atrás, todas são identificadas. Ah, minha gente, tem um detalhe, viu? O ônibus tem que ter exigência, tanto dos pets, quanto dos tutores, quanto de André, que ter ar-condicionado. E funciona bem. Oi, rapaziada. E pouco a pouco o ônibus, ele vai enchendo. E aí fica na curiosidade, como é que essa galerinha se comporta, né, durante o percurso? Tem gente que olha a estrada, né, Anny? Tem gente que fica quietinho, esses dois estão deitadinhos. Mas assim, tem um tratamento VIP, não tem aqui dentro? Tem. O que é que tem nessa mochilinha aí, Anny? Aqui a gente tem os pesquinhos. Tá. Temos a guia. Guia. Aqui a porta. Tá. Vou levar eles. Tem a agulha fresca. Sem contar que você ganha, minha gente, muito carinho. Né, Alfredo? Você ganha muito carinho desses bichinhos, enquanto o percurso não chega ao final. E aqui o movimento não para não, viu? Já tem cliente ali. Quem é aquela ali, André? Aquela ali é a Cora, Corinha. E enquanto isso, a Anny fica aqui dentro do ônibus, porque não pode deixar o ônibus só. Isso. Agora a gente já começou a encher o ônibus e ele nunca fica só. Sempre fica com a monitora. E aí, Cora? Aí, ó. A alegria, como vai? Bom dia. Tudo bem? Segura, mãe. Vem cá, é sempre essa felicidade quando esse ônibus para? Sempre. A gente notou uma mudança enorme na Cora, depois que ela começou a ir para a creche. Ô, Renata, vou te ensinar a levar. Ah, então tá. Então eu tô em treinamento hoje. Primeiro, sempre segurar com as duas mãos. Tá. Nunca pode ser com uma mão só por segurança. Tá. Vai segurar com as duas mãos. É só tu falar, vamos passear, vamos para a escola, que ela vai te acompanhar até o ônibus, vai subir e eu te ajudo lá. Bora, neném. Tá pronta para seguir viagem. Tá pronta então, Cora. Bora, Corinha. Cora bem plena. É assim, cada um tem uma personalidade. Cora é tranquila, Manu causando no ônibus. Eles se dão super bem, mas a Manu dá a turma do fundão. André, e essa história do ônibus, ela é recente, né? Ela é bem recente, Renata. Nós estamos na área já há 15 anos, mas a ideia do ônibus, ela surge em setembro do ano passado. São 400 alunos na creche. 400 alunos na creche, hein? E aí a gente não consegue transportar 400 alunos em um ônibus. Sim. Precisaria de dois para fazer a divisão. E aí eu falei, ó, preciso exatamente de 120 mil reais, que eu não tenho. E você conseguiu arrecadar o valor? Em horas, em horas, assim, tipo de nove da manhã a duas horas da tarde, estava na conta, já tinha estourado o limite. Mas como é que funcionava? A pessoa pagava um valor e ela tinha em troca o quê? O serviço, é isso? Isso. A gente criou umas cotas com valores diferenciados. Onde é, hein? Ah, a Renata foi lá e comprou uma cota do tio André para ajudar a comprar o ônibus. E esse valor reverteu para a Renata em serviços. É como se eu tivesse garantido, por exemplo, a escola do meu filho, eu vou pagar um ano antecipado, eu pago para a André e ele tem um ano aí de serviço escolar. Então, todos os filhinhos de quatro patas, eles têm o seu aceito garantido nos ônibus. Troca, reveza os horários, claro, para que caiba aqui todo mundo, todos eles. Vamos? Chegou? Calma. E olha quem vem correndo. Olha que coisa mais linda. Alegria. Quem é essa aqui? É Eva Maria. Eva Maria. Tchau, filha. Tchau, mãe. Tchau. Beijo na mãe. Beijo. Beijo na mãe. E o mais legal é a confiança que os tutores têm no seu trabalho. Demais. Eles brincam com a gente, que eles só lembram que tem filhos, porque a gente está mandando foto, vídeo e tal, de tão despreocupados que eles ficam. E eles também até esquecem que tem os tutores, porque eles estão passando muito bem, entendeu? Oi, neném. Olha. Oi, neném. Olha, e ela tem lugar cativo aqui, Renata. Ah, tem lugar próprio. Cativo dela é aqui. Ah. Então, quer dizer que ela sempre vai aí na frente. Desde o primeiro dia. Ela é minha copilota. E olha só, o transporte escolar canino aqui, ele é rígido no horário, né, André? Se o aluno não estiver na porta, o cachorrinho não estiver na porta, perde o dia de aula. Muito. Vamos falar do Via Rápida, né? Via Rápida é um cão, minha gente. Ele foi resgatado numa rodovia e por isso que ele ganhou esse nome. A gente foi pegar o Via Rápida agora, eu não ia falar pra ficar em óbito, né? E o Via Rápida perdeu um ano. Mãe do céu, me ajuda a gravar um vídeo que eu preciso mandar um recado pra tia. Um, dois, três e já. Tia Renata, me desculpa por ter perdido o Dog Bus. Eu fiquei nervoso porque ia me tornar famosa e acabei me atrasando. Já estão querendo mudar meu nome de Via Rápida pra Via Lenta. Vê se pode. Enfim, te adoro, tia Renata. Um beijo do Via Lê quer dizer Via Rápida. Beijo. Complicado. E assim aqui se atrasa, não vai pra creche nesse dia. Shiva já tá na porta, só esperando o momento. Boa carreira, carreira. Vem, Shiva. Vem, Shiva. Tá bom, tá bom. Pois não, a gente já vai. Por favor, o cliente tá reclamando. Já tô indo, já tô indo. Vambora. Por hoje, é o último aluno. Tá na nossa última parada. O doutor Bento. O doutor Bento, não pode esquecer. Ai, doutor, é esse? Ele é um pet terapeuta com certificação pra terapia. A gente leva ele em hospitais, creche, orfanato. Esse é o doutor. Vamos. Vamos lá pro seu lugar. Bora. Antes do ônibus seguir, a chamada é importante, né? Vamos lá, o checklist. Luna. Shiva. Eva Maria. Eva Maria aqui no primeiro banco. Leonardo DiCaprio. Ali. Eduardo. Manu. Manu. Cadê Manu? Manulete. Doutor Bento. Pose. Alfredo. Cora. E Via Rápida. Ixi, Via Rápida. A mãe perdeu o olho. Perdeu. E agora tá todo mundo em alerta. Manu aqui já tá reclamando porque tá dizendo, tá demorando, já cheguei na creche, por que não me liberam? Ó, aí um chora aqui. Sabe por quê? Porque eles querem brincar. Eles já perceberam que já chegou no destino final, né André? Isso aí. E conforme a gente vê no vídeo, eu vou até descer. Você solta e eles já entram naquela portinha ali da creche. Os dias já estão esperando e eles vão creche adentro pra fler. Tá bom, calma. Vocês vão sair, eu já vou descer. Pronto, Luna. Vamos aproveitar a creche. Vai lá, vai lá, Luna. O que é que chama do... O que é que acontece aqui agora? Durante o dia. A creche de cães, ela tem dois principais objetivos. Socialização e gasto de energia. As tias procuram estimular atividades. Pra que eles corram, brincam, subam os brinquedos, você vai pegar a bolinha. Então, é direção e disciplina também. E socialização. Porque você também é especialista num comportamento animal. Eu iniciei a trajetória com comportamento. Ô André, e antes, você trabalhava com o que? Eu era químico. Meu Deus do céu, nada a ver. Eu tava daí e a minha mãe falou, olha só, a única coisa que vai te satisfazer na vida é tu trabalhar com um cachorro. É conseguir, mãe. Aquilo fechou o meu coração, assim. E eu acho que é isso mesmo. E aquilo ficou me martelando. Chamei a tia Ana. Tia Ana, tô com uma ideia assim, assim, assim. E daí ela é o anjo da minha vida, né? Então, peraí, gente. Tia Ana, quem é, né? Você tá em casa. Quem é tia Ana? Quem é tia Ana? Meu anjo. Ai, é a esposa de André. E é o braço direito, Ana. Claro. E esquerda também. E esquerda. Mas você gostava de animal também? Sempre gostei. Eu sempre fui criada na área rural. E deu super certo. E cada um dirige um ônibus hoje? Isso. Gente, eu tô vendo aqui um escorregador. Meninas, me mostra aqui. Eles escorregam? É isso mesmo que funciona aqui. Nossa veterana. Cadê? Quem é a veterana do escorregador? É a Velma. Velma. Puxa. Opa. E eu tô achando que esse é o momento mais aguardado dessa turma. Então, vamos liberar aqui? Por favor. Galerinha. Bora. Pode entrar. Bora. Bom, André, eu tô vendo que você cuida de vários cachorros. Mas e o de vocês? Vocês têm bichos também? Então, nós temos 11 cães nossos. Só 11 cães? 11. E uma outra filhota muito especial, a Pink. Dá mais dicas dela. Ela é dengosa, terrorista, destruidora. Dengosa e terrorista, destruidora. Combinosa, amorosa. Ela tem vários adjetivos, sabe? Ela tem vários adjetivos. E tem vários apóstolos também, né? Então, bora lá. Bora conhecer aqui a nossa mascote da creche. E hoje eu tô aqui, sabe por quê? Porque a sua história é de sucesso. É de carinho, é de empenho, é de dedicação e não é só pelo vídeo que viralizou. Isso é uma consequência de tudo aqui que vocês trabalham. Obrigado. Muito obrigado. Em nome de todos que estão assistindo, não deixa de gravar esses vídeos, não. Não deixa de postar, não. Porque a gente acompanha mesmo a distância. Isso, Pink, ó. Ela vai subir. Eu vou montar um ônibus, gente, pra pouco. Calma, vai ser um novo projeto aqui. Obrigada, André. Obrigada. Ana, muito, muito obrigada. Foi um passeio lindo. É uma experiência incrível. E o que tem em troca é só amor. E esse foi o nosso Personagens do Brasil de hoje. Beijo! Beijo! Beijo!